Bom gente, para terminar a nossa parte aí de, antes da gente iniciar a programação e animação no DK, eu gostaria de finalizar mostrando para vocês dois programinhas, aliás um programa, ele é dividido em duas partes, mas ele vem junto com o DK que você instala, que é o SpeedTree. Você tem o SpeedTree Modeler e o Compiler, os dois vem, como eu falei, no momento que você instala o DK. Bom, a diferença é que nesse aqui, no SpeedTree Modeler, você faz a sua árvore, no caso, é um software que faz árvores, faz no caso a geração de vários elementos para você colocar nos seus jogos. Principalmente se você pensa em fazer um RPG, aí sim você vai usar isso, vários tipos de árvores diferentes, etc. E o Compiler, ele faz o seguinte, ele transforma o seu modelo para o DK. Então você vai aqui, File New. Com o botão direito você gira, você vê que você pode mexer também a lâmpada que você acompanha, mas se você quiser modificá-la. O botão do meio dá zoom, e o A volta àquela visão de origem, sempre que você alterar a tecla A. Aqui na geração, você vê a estrutura, escrito ADD de Gerator to Begin Modeler. Você clica em árvore, e aqui você vai adicionando tronco, folhas, branches, que são os galhos. Você vai ter palmeiras, né? Você vai mexendo aqui, vai fazendo suas árvores, vai brincando com isso. Como eu já disse, você vai ter que botar a mão na massa. Mas eu vou ensinar para vocês a forma mais básica de fazer uma árvore. que alguns problemas que a gente teria, eu já vou ensinando vocês a corrigi-los, né? Eles não vão aparecer porque eu não vou fazer errado, mas eu vou dizer onde eles estão e porque que acontecem, para que vocês aprendam a resolver problemas no DK, né? Eu acho que é o principal, né? Então você vai aqui, ADD Selected, e vai botar tronco, 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 né? Pode usar o Standard. Você vê que para cada elemento, a nossa árvore aqui de geração vai crescendo, né? Então ela vai ficando menor e maior. Com o botão do meio, você dá zoom nisso. Bom, cada tipo de objeto tem um monte de modificações, né? Que você pode, em relação ao tamanho do tronco e outras coisas, número de divisões, etc. Por agora eu não vou falar isso, eu não vou ensinar isso. Quando nós fazemos um joguinho que precisar de modelos assim, a gente entra em mais detalhes, como eu falo, né? Você vai procurar isso de acordo com sua necessidade. Então, novamente, a forma básica. Tronco. Depois do tronco você tem os galhos. Eu vou sempre usar o Standard aqui, no caso, tronco. Level 1, Standard, Galhos, né? Olha que bacana. Agora aqui, ó, vou clicar nesses galhos e vou querer mais galhos ainda. Vou pedir Level 2, Standard. Olha só. Mas se você for botando mais coisas, você vê aqui na estatística, vai ficando maior. Cuidado com isso, né? Com uma árvore muito grande, cheio de detalhes, você vai ter problemas, né? Com um modelo muito pesado. Pra mim isso aqui deu. Agora eu vou botar folhas nesses galhos selecionados. Como eles estão próximos dos outros galhos, vai dar aquela impressão que fazem parte dos outros galhos. Eu vou ensinar algumas coisas interessantes de designer agora também. Vamos usar isso aqui. E a primeira coisa que você nota é planos, né? Por que que tem planos fazendo folhas? Porque é o seguinte, gente. Quando você vê num jogo a imagem das folhas, é a imagem da folha desenhada em plano. É porque você desenha a folha e deixa o resto da folha transparente. Foi pra sacar? São várias camadas colocadas estrategicamente em vários ângulos. E... É como se você pegasse a folha e desenhasse aqui a folha. Pegasse uma folha e desenhasse uma folha. É... Você pega uma folha e desenha uma folha de árvore. E recorta, né? Essa parte que você recortou e tirou, que é a sua folha, é a parte transparente que eu estou falando. É isso. Espero não ter confundido vocês. É... Bom, então... É... Como que eu vou colocar folhas nessas folhas aqui? Agora a gente vai pra parte... Olha só. Isso que eu marque o Speed Cleaner, né? A gente já fez a árvore. Ela tá pronta. Agora, a gente vai... Festurizar. Primeiro você clica no tronco. E vamos aprender a mexer no material Assets aqui. Bom, aqui nos Assets, você vai ter esse botão mais ou menos. Aqui você gerencia todos os materiais que tem em cena. Como não tem nenhum, ele não tá aqui. Você pode renomear, remover, adicionar. Esse botão aqui, é pra adicionar as texturas. Como eu já peguei aqui o nome. Vou confirmar em branco. Você vai abrir. Vai selecionar aqui o seu tronco. Você vai caçar a aba aqui. Materials. E vai adicionar. Fique atento a avisos. Que o próprio software vai escrever por aqui. Ele vai falar, olha, esse modelo não vai funcionar no DK. Ele já tem esses processos. Ele pode determinar isso por você. Ele pode chamar sua atenção, tá? E você vai no outro, o processo é o mesmo. Confirmar. 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 Vou dividir em duas aulas aqui. Pra ficar bem espetadinho. Beleza. Agora nós temos o nosso tronco. Bem texturizado. Agora as folhas, né? Ok. A gente vai aqui. Bom, se eu clicar aqui, ó. Você vê aqui que ele já cadastra o nosso material. Posso remover, nomeá-lo. Igual eu falei. E agora eu vou adicionar mais um. Que vai ser o nosso sample. Eu testei outras folhas, tá? Eu testei muita coisa aqui. Mas eu gostei do sample leaves 2. E em leaves, olha só. Eu passei o maior tempo. Porque aí você vai aqui em type. Né? É que dependendo do tipo de folhagem que você coloca. Pode ser em card. Ou em outro tipo, né? No caso, na ideia de cartone, tem os quadradinhos ali. E ele faz o que eu te falei. Que ele substitui aquele monte de folhinhas. Por essa imagem aqui, ó. E quando elas se juntam em quantidade. Olha a impressão que você tem. Né? Aqui ficou o modelo, ó. Então tudo bem. Do jeito que eu não vi. Ali é o cap, né? É... Tem como colocar a textura ali. Mas o cara sempre vai olhar tudo baixo. É... Enfim. Quando a gente for fazer um joguinho. Fazer mais tipos de árvore. Eu vou... Eu pretendo, pelo menos. Vamos fazer. Aí a gente vai... Ver isso com mais detalhes, né? Você vê que tá... Se você olhar bem. Você vê que, ó. A folha simplesmente se joga dos galhos. Pra fora. Então, isso aqui. Esse é o legal do espírito aí. Ele já traçou essas ideias estrategicamente. É muito difícil você falar aqui. Não tá saindo da árvore. Porque... O arranjo daquelas folhas. Tava muito bem feito já pelo programa. E você simplesmente substituiu. Ele já dá ideia de luz, sombra. E tá pronto o modelo. Isso que é o bacana. Você acabou. Depois que você pega essa manha, você faz um minuto. A minha ideia inicial. Era... Fazer esse modelo. Salvá-lo. Que é o que eu vou fazer agora. E já exportá-lo, né? No compiler. Para o... O DK. Só que eu fiz isso em outra aula. Deu mais de 30 minutos. E por quê? Porque eu queria... Ensinar vocês a resolver problemas. Só que... Esse problema... É... Muito mais... É... Por causa... Do sistema operacional. E pelo modo. Pela... Aquela... Teoria de funcionamento. De alocação de memória. E... É... Eu tô falando isso. De... De... Experiência própria. Que eu resolvi fazer outra aula. Porque... É melhor eu já fazer. Para não dar erro. Do que se ensinasse a você. Eu ia fazer o seguinte. Eu ia fazer... Essa árvore. Sem colisão. Então assim. No DK. Vocês lembram que você tem o... O... É. Eu não sei se eu ensinei isso. Mas enfim. Você bota o objeto para bloquear. Tiro. Bloquear personagens. A árvore. Ela não tem isso. Né? Então o que acontece. Eu ia fazer esse propósito. Ia fazer aqui. Jogar para cá. É... Só botar a colisão. Só que é o seguinte. Toda vez que você. Bota um objeto. No DK. E o modifica. Ele não aceita de imediato. E por que que ele não aceita de imediato? Porque esse objeto fica em memória. Né? Porque você tá usando outros programas. E... Ele espera que... Que você salve. Feche. Aí você tem que fechar o DK. Iniciar. Isso pra mim é normal. Que eu já mexa. Mas pra vocês ficarem iniciando aí. Eu fazer isso. Eu vou confundir vocês. Mas quando eu tiver lá exportando. Eu vou explicando isso de novo. Pra vocês entenderem como resolver esses problemas. Eu acho importante também. Aprender a resolver problemas. Ok? Era isso. Então eu vou fazer o seguinte. Com a nossa árvore pronta. É... Eu vou aplicar colisões. De forma mais simples. Tudo que eu te ensino vocês aqui. De forma bem simples. Como vocês viram. Só um tronco. É... Só pra vocês aprender usar o programa. Eu vou nesse. Tools. Generate Collision Primitive. Desclar de novo. Ah... E você vai dar OK. Pronto. Ele já criou as áreas de colisão. Ou seja. Nosso personagem chegou nessas áreas aqui. Ele não vai atingir. Ele não vai acertar. Ele não vai passar. É isso. Ok? Salvou. Fechou. Agora em programas. Você vai abrir o Speed Tree Compiler. Eu vou dar as minhas explicações. É... Bom. Como eu já botei as colisões e tudo. Já está tudo aqui. Né? É... Realmente. Não tem necessidade de eu... Né? Fazer do jeito que eu queria. Bom. Eu vou mandar para mim uma parte. Está tudo bem. Você vai concluir. E aqui você tem a textura da folha. E você tem a camada da textura. Das outras texturas também. Só que aí eu vou mandar ele. Merger into Textures. Se você ler aqui embaixo. Na barra de status. Ele vai falar. Insert the billboard image into the Textures Atlas. Instead of the separate billboard atlas. Boolean. Sim ou não? Ele quer que você adicione. Merger. Junte as texturas. dentro do billboard atlas. Que é o mapa. O mapeamento da nossa árvore. Você vai falar que sim. Ele vai criar uma textura só. Um script que ele vai gerar aqui. E vai ficar muito mais fácil. Compile. No. Compile. Deixa do jeito que está. Está na mesma pasta. Confira isso. Compile. Done. Puxou. Bom. Se você for na sua pasta onde você salvou sua árvore. Né. No meu caso aqui. Eu tenho uma pasta de projetos em DK. Sugiro que você faça. Que o dia que você formatar. E tudo vai estar salvo aqui. Os pacotes. Etc. Né. Enfim. Aí a nossa árvore 3. Ele gerou o SRT. E está aqui. As fotos de fios. Etc. E faz tudo sozinho. Está pronto. Agora você vai abrir o DK. É. Eu vou deixar para a próxima aula. A gente vai botar esse modelo dentro da nossa fase. Funcionando. Para dar mais explicações. Né. E conselhos. Eu explico muito o conceito. Eu espero que vocês gostem. Dessas coisas que eu falo. A questão da memória. Porque se vocês lembrarem no meio do processo. Você vai ver que muitas vezes o DK é um erro. Você simplesmente fechando. E abrindo de novo. Você resolve. Por essa questão aí. Né. Porque muitas vezes você vai estar com o Photoshop aberto. Com outras aplicações. Glimp. Blender. E fazer em tempo real. Essas correções. Pode ser um pouco difícil. Mas. É assim mesmo. É melhor a gente perder um tempo agora. Explicando isso aqui. Porque depois que você tiver. Uma coisa maior. Num projeto seu. Está perdendo um tempo maior. Para estudar o que você poderia estar estudando. No processo de. Aprendizagem. Então. Vou ficar por aqui. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.